começando a galera começando mais mais uma obra ai vamos aplicar o smoke color ai já tá lixado tudo isolado agora é só aplicar o produto agora vou dar a primeira de mão lá no caso do cliente mais uma obra ele bota aqui está o produto o produto ai é o melhor produto que tem para se usar em madeira um dos melhores né mas eu particularmente falo dele porque faz tempo que eu uso ele para mim é o melhor valeu galera depois faço outro vídeo mostrando o resultado